Opa, salve, salve rapaziada, seja bem vindo a mais um vídeo, rapaziada, hoje estamos aí para o nosso segundo episódio Então rapaziada, quem for no canal, deixe seu like, compartilhe, o busão está muito incrível, está sensacional, então é noite, estamos juntos e fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.